Nessa segunda-feira foi realizada a reunião do Poder Legislativo Projetos, requerimentos, moções foram votados e aprovados A reunião transcorreu de forma tranquila Os vereadores aproveitaram para falar sobre vários assuntos de interesse público Netinho falou sobre a questão do bairro Mamoeiro e Santa Clara que passam por transtornos devido a obra de saneamento básico Nós também apresentamos aqui um requerimento, apresentamos o ofício Hoje no bairro Mamoeiro e Santa Clara está sendo realizada a obra de rede de esgoto É uma obra que faz muita bagunça mesmo É uma obra que corta ali onde está compactado Onde tinha o cascalho, estava compactado A partir do momento que a máquina abre ali para fazer a canalização da rede de esgoto Fica ali muita terra que agora com o período chuvoso é lama E depois no futuro será poeira Então assim, aquela comunidade tem reivindicado, procurou o vereador, apresentei o requerimento E mandei ofício para a prefeitura municipal, para o senhor secretário E aqui na casa hoje nós debatemos sobre isso, falei sobre isso Estou pedindo aqui, venho aqui de público fazer aqui um apelo aos proprietários de fazenda Ali aqui mais próximo do nosso bairro Mamoeiro, do bairro Santa Clara Que se tiver cascalho para nos doar, para que a prefeitura municipal encascale aquelas ruas do bairro Santa Clara e do bairro Mamoeiro Agora está no Santa Clara, está entrando no Mamoeiro e com certeza irá aumentar e muito aquela bagunça Precisa ter cascalho e também disse aqui que só irá resolver de vez com o asfaltamento daqueles bairros A nossa luta e a nossa briga é para asfaltamento desses bairros Mamoeiro, Santa Clara e adjacências Tem um projeto de lei tramitando nessa casa de venda dos lotes Onde propõe asfaltamento daqueles bairros Mas enquanto isso não aconteça, nós fazemos um apelo Tanto para os proprietários de fazenda que tem cascalho Tanto para o secretário que olhe com carinho A situação é precária, realmente a população tem razão em reivindicar E nós estamos aqui reiterando a reivindicação dos moradores Esse é o nosso papel e assim o faremos com todo o prazer do mundo Muito obrigado a todos e até mais Já o vereador Eugênio Ferreira ressaltou uma viagem com os colegas parlamentares Para encontrar o vice-governador Antônio Andrade Nós estaremos indo aí com o nosso grupo político, o nosso presidente Zelman do PMDB estará presente também E nossa bancada de vereadores estará presente com o nosso vice-governador Dentro das demandas que iremos apresentar amanhã será novamente Com relação a nossa travessia urbana Que está aí trazendo um transtorno muito grande para os moradores Ali dos bairros Riviera, dos bairros Vale do Amanhecer A gente está cobrando aí a interferência do nosso vice-governador Junto a esses órgãos aí do DENIT Para que possa resolver o quanto mais rápido esse problema Que a população já não aguenta mais percorrer essa longa distância Para até chegar à sua residência Então estaremos ali dentro de uns assuntos que estaremos destacando lá nessa reunião Será isso E dentro de outras demandas com relação à saúde do nosso município Eu já não vou me cansar de cobrar aqui com relação às UTIs O Nair não pode ficar sem UTI+, são vidas sendo perdidas Estaremos mais uma vez cobrando junto com a minha bancada O nosso grupo político em prol de melhorias para a nossa cidade Para os nossos munícipes Que está aí carente de vários benefícios E que estaremos aí cobrando sempre mais uma vez com o nosso vice-governador